Esse automóvel foi parcialmente destruído por um incêndio na avenida José Vieira Caúla em frente à agência da Caixa Econômica Federal em Porto Velho. O carro era conduzido por uma mulher acompanhada da mãe no momento em que o motor teria começado a falhar e logo pegou fogo. O motor do carro ficou destruído. Felizmente ninguém se feriu. O carro havia saído de uma autoelétrica no dia anterior. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva para o plantão de polícia. O retrato é realidade sem retoques.